A gente trouxe, e tamo de volta pro que vem a ser o nosso, né, nossa série de modpack, e é o seguinte, rapaziada, o que aconteceu? Já tamo no episódio 20, né, e já tamo bem avançado, rapaziada, tamo de volta com a série, quem perdeu a série pode ficar tranquila, ela tá toda lá no YouTube, Jovem Dev Lives, né, você pode pesquisar lá, Jovem Dev Lives, que vocês vão achar todos os episódios do TechDev, mas agora vamos pro que importa, opa! Então, mano, muita coisa, é, mano, essa parte de MC é tranquila, só que o que a gente vai fazer agora? Nossa, o microfone tá bugado, eu não sei se a transmissão tá bugada, espero que não, tá, a ideia agora que a gente vai fazer, a gente vai mexer com o Mystical Agricultural, e como que a gente pode mexer com o Mystical Agricultural? A gente precisa de um Phytogenical Insulator, eu não sei se tem aqui, se tem aqui um Phytogen... Ah, aqui, ó, não, não, Hooverizer, Induction Smelter, Phytogenical, então, a gente tem que melhorar essas Inferium Seeds aqui, é, é, Inferium Seeds 1, fala aí, Dev, fala aí, Miguel, como é que você tá, meu consagrado? Boa noite! Ó, eu tô achando que o meu microfone tá meio alto, peraí, nossa, eu tô meio ruim, peraí. É, tô, tô um pouco ruim hoje, mas tá bom. É, vamos lá, Seed, vamos ver aqui, Seed. Na verdade, como faz pra botar mod? Dá pra jogar aí? Dá, mano? É, só você baixar o modpack que tá lá no, lá no Discord. Uma gulgada que você der aí, você consegue aprender a mexer com o modpack. Você precisa de baixar o forge na versão que eu deixei lá, baixar os modpacks e colocar na pasta certinha. Mas, acredito que, se você tiver qualquer dúvida, pesquisar no Google, você já vai ter a resposta bem rápido, mano. Agora a gente vai dar o Tier 2, né, Tier 2, beleza. Agora, a gente vai fazer o, é, deixa eu ver aqui. Ah, não é o Crafting Seeds, a gente precisa do Inferium Seeds, ó. Infer, tá, o Inferium Seeds a gente tá com ele no nível 1. Beleza, Inferium Seeds no nível 1. A gente precisa passar pro nível 2, então vamos lá. Tá, pra passar pro nível 2, a gente vai precisar de Prudential. E vamos precisar também do Crystal. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso, é, Essence, tá. Acho que a gente não chegou aonde no Discord, lá no, no Papo Devin. As últimas mensagens de hoje. Vamos ter que fazer um Crystal, então. Deixa eu ver se tem um Crystal. Ah, temos o Crystal aqui, beleza. Vamos fazer aqui esse Prudential. Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem aqui. Se o executável... Você... Muita coisa. Opa. Essa parada de Essência eu lembro. Então, nós vamos tentar fazer um... Umas sementes melhores aqui. Sementinhas da hora. Aqui, ó. Tier 1. Vamos passar pro Tier 2. Opa. Beleza, tamo com o Tier 2. Agora a gente quer passar para o Tier 3. Vamos ver aqui. Seed. A gente quer Inferium, né? Inferium. Inferium Seed. Ok, a gente já tem o Tier 1, Tier 2. E agora a gente vai fazer o Tier 3. Que vai precisar dessa aqui. Vamos pegar o Crystal aqui. Crystal. Essa aqui é a vermelhinha. Vamos precisar de 8 delas. Vamos ver aqui. Conseguimos... 8. Beleza. Ô, mano. Você conseguiu achar lá, Miguel? Pronto. Deixa eu... Eu tenho que regular esse som aqui. Que eu acho que... Vamos ver. Acho que agora tá bom. Vamos lá. Agora a gente pega os Seeds. Vamos pegar aqui, é... Vamos pegar a 2 e passar para a 3. E agora... A 3 que vai ferrar. Inferium. Essa 3 aqui, né? Acho que a gente fez a 3. Essa 4 que ferra, né? 4 e a 5. Porque vai precisar do azul e depois do vermelhão. Que a gente não tem para fazer. Então vamos começar farmando aqui mais. Então... Tá instalando. Boa, mano. Assim que instalar, você me fala. Né? Quando você conseguir abrir o game. Que eu te... Ajuda aqui no... A entrar aqui. Tá. Beleza. É... Se tiver muito alto, vocês me falam. Se... Tiver falando muito alto. Que eu tento dar... Aquela reguladinha. Mas forge eu tenho... Um, mas precisa de conta paga de mine. Não, mano. Não precisa. Para usar forge, não. Mas... A gente... É bom deixar claro que a gente aqui não incentiva pirataria. Mas se você faz, não tem problema. Pode entrar também. Não serve. Falou tinkers. Faltou tinkers e botânia. Pois é, mano. O... O tinkers e botânia é bom, mano. É... Mano. É... Você quer um Atomic Disassembly para te ajudar? Posso fazer um Atomic Disassembly para você. Tá. Eu vou fazer aqui. Só um momento. Vou pegar aqui para fazer o Atomic. Vamos lá. Atomic... Disassembly. É... A gente vai precisar de Reinforced. É... Desse. A gente vai precisar do... Do Enriched's Alloy. Vamos ver. Enriched... Metal enriquecido, né? Ah, vou avisar o pessoal com a Lifetown. Esqueci. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero... Atomic Disassembly. Primeira coisa a gente vai precisar... Aqui, ó. Enriched's a gente já tem. Beleza. É... Agora a gente vai precisar do... Energy Tablet. Temos. Conseguimos. Ahm... Agora a gente vai precisar do... Tá. Vamos precisar do... Vamos ver se a gente tem diamante aqui. Pegar o de diamante. Ó, temos diamante aqui. De diamante. Passa pra cá aqui o de obsidian. Conseguimos... Isso aqui. Beleza. Agora a gente precisa do... Refined Obsidian. Refined Obsidian Dust. Que a gente vai conseguir com obsidian. Tá. Instale agora. Você conseguiu rodar o modpack? Você colocou o forge na versão certa? É... Vamos lá. A gente vai precisar de obsidian. Jogar o obsidian Dust. Aqui. Tô fazendo aqui pra você executar. Daqui a pouco já... Já tá pronto. Que a gente joga aqui. Você vai ter que criar... Uma pasta mods. Né? E dentro dela tem que tá 1.12.2. Aí você joga os mods lá dentro. E abre o Minecraft com o forge que tá lá no... Papo Dev. Calma, vamo lá. Aí, ó. Refined Obsidian. Agora a gente vai fazer o Atomic Disassembly. Aí, mano. Tá aí. Agora dá uma carregadinha nele. Cadê o... Vai, parou de carregar. Cadê? Ela tá aqui, ó. Seu... Atomic Disassembly. Tá aí. Agora a gente vai continuar aqui a nossa jornada. Cadê o... Aqui, ó. O Phytogenical. Aí demora bastante, né? Eu só baixei o mod. Não fiz nada porque não sei mexer. Então, mano. É... Deixa eu explicar aqui pra você. Você vai lá no site do forge. Vai lá no site do forge. Você vai baixar o forge na versão que tá lá. Que eu comandei lá no Papo Dev. Aí... O que você vai fazer? Você vai lá na sua pasta... Lá na .minecraft. Vai criar uma pasta mods. Vai criar uma pasta 1.12.2. E vai colocar os mods. Aí... Depois você só vai baixar o... O forge. Vai clicar duas vezes nele. Pra abrir, né? Você vai clicar em Install Client. E aí você vai... Rodar. Se você quiser... Ver como é que faz isso. Tipo, com mais detalhe. Bonitinho e tal. Pesquisa... Como... É... Jogar... Com mods. Minecraft com mods. Que vai dar certinho. Eu vou quebrar isso aqui, mano. Porque... Isso aqui não deu muito certo. Quando eu tava mexendo. Eu não aprendi a mexer com isso aqui. Então... Eu não vou deixar isso aqui no mapa. Né? É que é à toa. Gastando... Gastando memória RAM aqui. Sendo que nós não tão nem usando. Então vamos tirar isso aqui. Esse negócio é meio inútil. Vamos lá, rapaziada. Eu vou ver aqui como é que tá. O pessoal... O pessoal... É, e os caras falam... Faz live de... De tech dev. Cadê o zone? Cadê o zone? Né, véi? Tipo, o Piggot. O Piggot falou... Faz live de tech dev. Que eu vou até jogar com o seu Piggot, né? O cara não vai nem comparecer na live. Que derrota, mano. Mas... Chega, né? Tamo aqui. Vambora. Pelo menos o tech dev é uma das minhas séries favoritas. Então não tem muito o que eu reclamar. Vamo lá. Eu vou... Eu vou subir isso aqui. Vamos subindo aqui. O miner deve tá aqui dentro. Tem comida aí? Tem, mano. Sempre tem. Deixa eu pegar aqui pra você. E aí, mano. A MC é bom por isso, véi. A MC te salva... Uma facilidade muito grande. Vamo lá. Vamo pegar o Crystal. É, conseguimos só 24 prudente. Tudo bem. A gente vai ter que fazer mais desse Spirotechnical aqui. Vamo ter que fazer também esse Fluxed Piggot. Vamos ver o que eu vou precisar dele. Deixa eu ver o que é mais que a gente vai precisar aqui. Deixa eu ver as configurações dele. As melhorias. Eu acho que isso aqui duplica. É, se pá. Vamos ver aqui os Augumentation aqui. Augumentation. Como é que é? Vamos ver aqui. Esse aqui. Nutriente Recovery. A chance de não consumir o Fertilizante. Sapling Infusing. Ele tem como chance... É, tá. Permite árvores crescerem. Tá, mano. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Eu não sei. Eu acho que talvez na Recype dele. Eu acho que eu tenho que medir Utilites. Ah, tá. Tem uma chance. Tem uma... Ah, atendi. É o Fluxed Piggot. Vamo ver como é que a gente faz o Piggot. Hit Piggot, né? A gente vai precisar de Hit Slag. Poverseid Iron. E Nitrato. Vamo lá. Vamo ver se a gente consegue lançar. Hit. Hit Piggot. Beleza. Isso aqui tá de boa. Se eu pulverizar uma parada, ela vai pra onde? É... Não, acho que ela fica aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar. É pra pulverizar que ela fica lá mesmo. Ela fica lá no pulverizador. Pode pulverizar que ela fica lá. Manda aí os... 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 Os inferno essences. Por favor. Eu olhei na pasta dos mods e tem DecoCraft e o Avaritia. Tem. Os únicos que conheço. Esses aí são bons. O... O... O Miguel. Tô pensando em colocar o Tinkers e o Botanic também. Mas o meu medo é parar de rodar aqui no PC. Vamos lá. Energetic Infuser aqui. Cadê o... Eu já podia colocar ele como Output aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Na esquerda. Um input... De combustível. E... Eu olhei na pasta De mods tem DecoCraft E o Avarity São mods bons O Avarity eu não mexi muito nele não Mas eu tô Tô aprendendo ainda como é que mexe Aí pra gente a gente vai precisar de muito EMC Então eu tô trabalhando aqui pra gente Conseguir bastante Aí pra gente fazer isso eu tô mexendo com Mystical Agriculture Que é basicamente A ideia é basicamente a gente ficar farmando Esses Inferium Essence E fazendo o upgrade Desses Desses Inferium Seeds Vamos lá Executável me manda seus Inferium Essence que você tiver Pra gente Poder dar uma Farmada Valeu Prudente Mais um pouquinho de prudente Vamos lá Agora Intermedium Consegui mais um card Rapaziada que quiser pegar o LUT Executável também Se quiser pegar o LUT É só dar exclamação Entrar Que tu consegue Dar uma farmadinha 10 pontos 15 segundos pra pegar o LUT Depois que fechar Nossa mano Aí Pocotó 7 segundos Ok Inferium Ninguém entrou no LUT Tá Vamos Deixar aqui O LUT É só para Vips e Subs Miguel Se você quiser Hoje vai ter sorteio de VIP Né A gente vai fazer uma votação Aqui no final da live Se o pessoal quer sorteio Se o pessoal quiser sorteio de VIP A gente vai lançar aqui o sorteiozinho E vamos sortear Vamos ver quem que vai Ser o nosso próximo VIP Tem quem quer ser um milionário E aqui tem quem quer ser VIP Vamos lá Pessoal que estiver curtindo a live Chama os seus amiguinhos aí Compartilhem a nossa live E quem quiser jogar É só baixar o nosso modpack E entrar aqui com a gente Eu vou Vou chamar o pessoal do Discord Que eu tô Vendo o chat aqui Meio paradão e tal Vou mandar o link da live aqui Parece que tipo Se você não Marca todo mundo Não vem Nossa Tô tentando achar o link Mas tá complicado Aqui Vou mandar o link Pra rapaziada Vim colar Ok Tá Vou tá acompanhando também A live aqui pelo celular Se a gente tiver Largando Largando de alguma forma A gente vai ver Tá Ok Você já conseguiu Baixar o Forge E ele aparecer no celular Um x lá Como opção Tem que baixar na versão Certinho Olha lá Tá Que Tá lá no Servidor Do Discord Pra entrar certinho Não tem nenhum problema Vamos ver Dá azul Quantas que a gente consegue Conseguimos Dois Tá Tá bom Nossa Até agora Não duplicou Uma sementezinha Será que eu tô fazendo Isso aqui errado Deixa eu ver aqui A chance de duplicar Deixa eu ver aqui A chance de duplicar É de 10% A água tá faltando Não A água tá certinho Jovem Você pode me mandar Para ver o seu Forge Não Mano Você tem que Baixar no No site do 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 Forge Você tem que Você tem que baixar Aquela versão Que tá ali Eu acho que eu nem tenho O Forge aqui Pesquisa lá O site do Forge Eu acho que é Acho que é Curse Forge O site que você baixa O Forge Aí você baixa O Forge lá Na versão certinha Igual tá lá E entra aqui Que vai dar certo Ó Temos aqui Infério Beleza Prudential aqui Como faço Para botar mod No Forge Que eu acho Que vai Que vai Tá É aquele trem Que eu falei Mano Ó Tamo subindo Vamos Aqui Se vai Se vai Togênico Isolator Tá demorando Mas Ele não tá Conseguindo duplicar Os itens Minérios Vamos lá Mais um Skin Prudential Essence Duplicar Minério Ele duplica O Poverizer Ele duplica Minério Oi 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 João Joãozinto Salve Salve Voltou Para Twitch Voltei Mano Eu tinha Tinha sido Banido Opa Salve Salve Hit Salve Salve Joãozinto Salve Salve Rapaziada Que tá assistindo A stream Do Jovem Dev Tô de volta Meu consagrado Tô de volta Aqui Para Twitch Tamo Tamo Firme Aqui Ó Duplicou Agora Eu posso Fazer Mais um Mais um É Mais um Phytotermical Phytotermicol Phytotermicol O que que eu vou fazer Eu vou precisar De passar Energia E água Pra ele Então Deixa eu ver Como é que tá A situação Aqui Pensando em fazer Um trem Que não vai ficar Muito lindo Mas vai ficar Funcional Acho que vai ser Essa ideia Não vai ser Uma parada Muito linda Mas vai ser Uma parada Funcional Que é o seguinte A gente vai precisar De pegar Cable Salve Salve Hit Vamos ver Cable E aí Hit Como é que você tá Meu consagrado Pegar esses Elite Cables Pegar Deixa eu ver Qual Eu queria saber O nome disso aqui Vai Deixa eu ver Aqui Ultimate Mechanical Pipe Vamos ver Aqui se a gente Tem Ultimate Mechanical Mechanical Pipe Tá Então a gente Vai Precisar De ir puxando Pra cá Vamos ver E vamos passar O cabo universal Aqui por baixo Vamos lá Aqui 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 E aqui Acho Acho que o número De spex Da live Tá bugado Pra mim Acho que de vez em quando Dá umas bugadas Mesmo Pode ser que esteja Pra menos Pra mais O que Ah você quer que esquenta Aqui ó Pode esquentar Aqui ó Esquentei Esquentei aqui pra você Aqui ó Aqui ó É aqui ó Aqui mesmo Aqui ó Tá aqui ó Pode pegar É Vamos lá A gente vai precisar De fazer o Phytogenical Phy Phyto 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 que eu ia voltar, que eu voltei. Boa, da vizinha. A vizinha tá de volta. Vamos pesquisar aqui de Luminum Gear, Cooper, então lá. Luminum Gear, 2 de... não, Signalum? Acho que não, mano. Tá, vou voltar aqui. É Cooper. Cooper, né? Cooper, 2 de Cooper. Redstone Reception Coil. Redstone Reception Coil. Vamos precisar de Terra e Machine Frame. Vamos ver se tem Machine Frame aqui. Machine Frame, tá. Fizemos isso aqui. Vamos... A gente pode fazer até um Machine Frame mais bolado pra ela, né? Vamos ver aqui. Como é que a gente dá uma melhorada no Machine Frame. É, acho que é só isso mesmo. Acho que não dá pra olhar aqui, não. Ele falou algo de mim. Deixa eu ver aqui. Calango voltou o Sims Good. Ainda não. Ah, tá. Falou sim. Falou que vocês estavam namorando. Não deu, deve. Ó, pessoal. Alguém do chat pode ajudar o Miguel aí. O Miguel tá com dificuldades pra abrir o modpack. Ele já baixou os mods. Acho que ele já baixou o Forge. Não sei se... E... Tenta... Alguém do chat aí pode explicar aí pro Miguelzinho. Por favor. Aqui, tipo... Eu não sei se eu consigo explicar de uma forma... Uai... Engraçada. Agora tem dois aqui. Mas tudo bem. Vamos pegando aqui. Isso que a gente precisar. Será que cinco tá bom? Então... Vamos ver aqui. Acho que cinco tá bom, ó. Cinco aqui. Bonito. É... Vamos tirando tudo aqui. Sede modpack voltou. Voltamos, João Builder. Tamo de volta com ela. Tava testando pra ver se ia funcionar. Funcionou bonitinho. Eu falei, é agora. É agora que a bagunça começa. Eu fui no TL Mods e criei modpack sem nada. Rodei ele. Fui na pasta dele no Minecraft. Peguei os mods e coloquei na pasta mods. E funcionou. É isso aí, mano. Aí, ó. Preste atenção no que o executável falou aqui, ó. Aqui, ó. Não consigo colocar... É... Minério no seu... M.E. Ah tá, é, rodei ele, então, aqui ó, segue o que o executado falou, ó, fui no TLMods, criei um modpack sem nada, rodei ele na pasta dele, no Minecraft, peguei os mods e coloquei na pasta mods e funcionou, é isso aí, mano, nossa, mano, eu tô, eu tô bugando aqui, peraí, tá, é, qual, qual máquina que você quer usar? Vamos lá, é, eu preciso de fazer isso aqui, ó, eu preciso de fazer o augmentation monoculture e augmentation nutrient recovery, vamos fazer aqui, monoculture, monoculture tá faltando signalo e fluxo de pai e grô, fluxo de pai e grô, a gente tem que ir muito fácil, fácil, não diria que é fácil, mas tudo bem, e vamos precisar de signalo, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o nosso signalo boladão, signalo, pegar 4, vamos ver como é que tá a nossa situação aqui, nossa, mano, faltou uma placa, vamos lá, monoculture, níquel plate, vamos precisar de níquel ingot, níquel, ó, tem níquel aqui, deixa eu ver se tem níquel aqui, níquel, então a gente vai precisar de 8 níquel, 10, vamos colocar 10 aqui, sobrar, mas sobrar tem que faltar, né, ditadozinho, a fala, a gente tem que jogar ele no compressor, compressor, a gente calcou aqui, vamos lá, compressor aqui, e vamos fazer aqui, para a gente fazer, a gente vai só precisar de jogar o plate aqui, pá, beleza, fizemos monoculture, agora, pode cal depois, deve achar o acid boas, tá, podemos fazer uma cal depois da live, é, inferior essence aqui, vamos pegar o crystal, vamos lá, cristalzinho aqui, intermédio, aqui, supério, vamos lá aqui, vamos jogar aqui mais um tiquinho aqui, para deixar aqui, é, cadê o augmentation, ah, a gente vai ter que fazer o upgrade para ter o augmentation, tá, 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 tudo bem, vamos precisar de fazer o upgrade, mas antes a gente vai precisar, vamos precisar do outro upgrade aqui, né, vamos fazer ele, que é o augmentation nutrient recovery, vamos lá, nutriente, ah, falta só mais então, nutriente recolher, vamos fazer aqui o redstone servo, silver guia, vamos ver se tem aqui, silver guia, aqui, vamos fazer aqui o nutriente, aí pronto, temos aqui o nutriente, agora a gente vai ter que fazer o upgrade, upgrade, que é, vamos ter que fazer aqui, é, esse kit de upgrade a gente não tem, vamos lá, upgrade, vamos fazer aqui o de signalo, tá, signalo bar a gente consegue aqui, signalo bar, comprar, comprou cadeira nova deve, comprei mano, agora a gente tá de cadeira game, cadeira mais confortável, tamo se divertindo aqui mano, fiz uns investimentos bons, tecladinho novo também, é, agora falta um mousezinho, PCzinho também né mano, mas o PCzinho tamo na sofrência ainda, a gente vai precisar de bola de neve, bola de neve? é, vamos precisar de bola de neve e bliss powder, deixa eu ver se a gente tem bliss powder ou, acho que não tem né, nossa, acho que a gente vai conseguir fazer só esse reinforcer de aqui, que é silver e electro, silver, pegar o silver aqui, pegar aqui os, electro, não é electro, não, é eléctrico, electro, aqui ó, vamo lá, vamo ver se vai dar certo aqui, vamo lá, tá, vamo testar aqui, ah tá, não rola, tem que fazer o, o outro kit, upgrade, vamo lá, a gente vai ter que fazer esse hardnet, ah não, pera, deve ter dele aqui então, deixa eu ver aqui, errei hein, nossa mano, tô dando mole, pega aqui o reinforced, pega aqui o hardnet, olha eu perdendo tempo aqui, tudo bem, vamo lá, paygro não pode jogar lá né, tudo bem, vamo jogar aqui, opa, não é os dois não, só, o calangue, é, fala meu lindo, opa, e aí Rodney, e aí Rodney Leaks, Deus ajuda você a comprar o PC, que nem ele ajudou você a comprar cadeira e teclado, tomara mano, tamo na esperança aqui, de conseguir comprar o PCzinho, pagode ajudar a nós, torcer né, pra, pra ter a ajuda divina, principalmente a ajuda da calanga né, calanga, calanga fez o financiamento aqui, dos trem, calanguinha aqui ó, só faz boa, só faz as boas, se o PC, se o PC, melhor dá pra jogar frifas de boa, nossa, você tá zoando, Davizinho, você tá falando isso de meme, espero, espero, mas, eu não, eu não tenho problema em jogar frifas não mano, não tenho problemas mano, só que né, mano, eu acho que até roda aqui no PC mano, mas pra valer o trampo mano, a Garena tem que patrocinar velho, se a Garena não patrocinar vai ser complicado, é rapaziada, quer ver Free Fire no canal? Chama a Garena, fala pra Garena patrocinar aí o canal, ó Garena, patrocina nós Garena, loud, hashtag loud, amo vocês, ai ai, vamos lá, agora a gente, sobe de nível aqui, sobe de nível aqui, e vamos continuar a farmância aqui né, vamos lá, a gente tá farmando aqui, tá farmando aqui, e vamos fazer aquela questão ali do, é, é, node, então aqui ó, transfer node items, a gente precisa de 5, ah, vamos precisar de baú, e de stone, calma aí, vamos resolver isso aqui agora, chest, vai, vamos lá, stone, não, mas a MC tá acabando hein, triste né, vamos ver que é, load, e agora a gente vai precisar do pipe, aí o nick vai ficar, 444, jovem dev, 444, se tu for jogar freefas, nossa mano, cês tão doido pra ver eu jogando freefas né mano, é incrível, os cara, os cara quer, quer ver eu jogando freefas mano, eu sei que, eu sei que cê tá de meme Davizinho, cê não quer ver eu jogando freefas, né, ou quer né, será mano, será que o Davizinho quer ver eu jogando, o big free, firefas, pipoco, pipoco livre, pipoca grátis, vocês querem ver eu jogando pipoca grátis, tá, chega de palhaçada, vamos subir isso aqui, 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 a gente conecta tudo isso, no baú que vai ficar aqui em cima, é, só errei o lugar do baú, tem couro, aí mano, precisa de quantos, precisa de, quanto cê precisa executável, me fala aí, quanto cê precisa no chat, que eu te dou, um só, tá aí, tá aí o couro aí no chão, tá aí o couro aí no chão, como refresca, tá aí mano, eu tô fazendo alguma coisa de errado, porque, não tá subindo a parada, não tá subindo a parada, ah, tá, atendi, por que que não tá subindo, agora tem que, colocar esses dois aqui, ó, o bom que aqui, já dá pra colocar uns, pai e gru aqui, pai tá, pai e gru, pá, pai e gru, pá, deixa eu ver aqui, rama, que que é isso mano, engineering hummers, cê, cê manja de, é, engineering, dev, iniciando a live normalmente, fala aí rapaziada, aqui quem fala, o jovem dev, dev iniciando live, jogando, faísca grátis, fala tropinha, como é que cês tão, tropinha, então, hoje eu vou fazer uma gameplay, de free fire, pra vocês tropinha, nossa mano, será véi, não, só não pode faltar o x1 dos cria, né mano, nossa, se não tiver o x1 dos cria, isso é, imersivo engineering, é, esse imersivo engineering, eu não consegui aprender a mexer mano, essa é a verdade, tentei mexer, apanhei, e desisti, desisti por quê, porque sei lá mano, muito complicado, né, muito complicado, isso, mas se você quiser meus itens do imersivo engineering, você me fala, devo ter alguma coisa aqui, que possa talvez te ajudar, é, famoso x1 dos cria, não pode faltar, x1 dos cria, vai ter capa, famoso 3 capa, nossa, os caras já querem 3 capa, já mano, começando a partida, com 3 capas, nossa mano, fui falar de, nossa velho, pra que que eu fui falar de free fire mano, nossa o pessoal, o pessoal até desistiu da live, que isso velho, não mano, não, vamos falar de free fire não, esse trem, esse trem tá, tá amaldiçoando a gente aqui velho, vamos falar de free fire não, porque, eu tinha olhado aqui, 4 pessoas, aí eu falei free fire, saiu 3, eu falei calma, chega, vamos parar de falar desse trem de capa, vamos parar com esse trem, porque senão, senão eu vou sentar na cabeça do dinossauro, daqui a pouco nem vai tá o gato da vizinho aí, que puxou o free fire, vai falar assim, não, vou ficar vendo live de cara falando de free fire, vamos lá, estamos pegando umas inferior incenses, as inferior incenses, a gente vai usar elas pra gente farmar os outros itens, mas pra gente farmar os outros itens com eficiência, a gente tem que farmar o item base, que é essa inferior incense, a gente vai pegando isso aqui, e vamos subindo, já estamos aqui com mais inferior incenses, só hoje eu vou falar inferior incense mais de 500 mil vezes já, isso aí, deixa eu ver aqui, mas eu acho que esse trem tá bugado, porque o executável tá aqui também, você tá aqui também, né, da vizinha, fala da vizinha, fala da vizinha, vou buscar mil e já volto, vai lá, mano, buscar lá o mil hoje, infério, tá, acabou, né, deixa eu ver aqui, isso, isso, a gente tem essa aqui que dá pra dar uma brincada, tá, e vamos fazer aqui, mais um tiquinho, tá, faltou só uma pra dar upgrade, beleza, mas já tamo até com ela aqui pra dar upgrade, isso é bom, vamos pegar aqui o crystal, prudential, vou pegar aqui as essências, tá, realmente, não tá dando, o que que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui inferior, aqui em cima tem também, se tem algum lugar, aqui tá travando, aqui tá travando, aqui também tá travando, vamos ver aqui agora, como é que vai ficar, aqui, aqui, dá pra pegar aqui, tudo aqui, pá, e pá, e ó, agora nós tamo bombando, pá, e voltou, boa, e aí, qual que é o sabor do miojinho, nossa, mano, para de bater na minha porta, o que que, onde que tá batendo aqui, batendo do outro lado, o que que tá batendo, ah, tá, já matou já, executável é rápido, rápido como um raio, prudenteãozinho, pá, beleza, a gente vai pegar, essa aqui, vai fazer o superior, e vai, fazer aqui, upgrade, fazer o, aquele upgrade maroto aqui, tier 4, vamos colocar aqui, o tier 4, aqui dentro, só esperar ele acabar, vamos ver aqui, tamo subindo, inferior seeds, agora, a gente vai começar a fazer o upgrade, para as outras coisas, na verdade não, ainda tem o, o vermelhinho, deixa eu ver aqui, seeds, vamos ver aqui, é a seed, número 5, né, a gente fez a, número, número 4, falta a 5, que é mais difícil ainda, sabor galinha, como sempre, só tava, você e o, ponto S, só tava você e o, ponto S, sim, só nós dois aqui, no mundão, já deu uma subidinha aqui, e agora, eu vou dar aquela, alimentada, e já vou, ver se eu faço mais, desse, mechanical pipe, aqui, vamos lá, mechanical, basic mechanical pipe, beleza, agora a gente vai fazer, mais do basic, vamos fazer aqui, um pouco aqui, e se a gente, aí, um pack, beleza, agora a gente vai fazer o advanced, beleza, advanced, agora a gente vai fazer o elite, tá, a gente vai precisar de, é, ingot, não, advanced, alloy, alloy, tá, tá, a gente vai precisar de iron, tá, vou pegar iron aqui, mais rápido, mas cadê o iron ingot, aí, ó, o lootzinho tá rolando, é, não deu, precisa de conta, mano, você pode logar com a conta do, do telancher, cara, que dá certo, ah, tem esses elite infuser aqui, deixa eu ver se tem algum, ah, tem um com redstone aqui, agora que eu já gastei aqui, não tô conseguindo criar, nem botar a minha, aí complica, mano, você tem que conseguir, opa, salve, salve, Daniela Martins, como é que você tá, seja bem-vindo aqui, nós estamos de volta, com a nossa série de, de Minecraft, seja muito mais que bem-vinda, agora, a gente vai fazer o, ultimate, mechanical, vai, lagamos, tá, ultimate, ultimate, a gente vai precisar desse, atomic alloy, tá, tá, precisar do elite, elite, do atomic, que a gente vai precisar do, reinforce de alloy, tá, base, basiquinho, o que que você manda, Davizinho, agora eu vou, precisar de fazer uns, uns oito aqui, né, Davizinho, mais respeito aí, mano, mais respeito aí, Davizinho, não é uma menina que entrou na live, foi uma mulher, agora, é, vamos lá, eu ia saber, é, tá bom, é, vamos fazer, seguinte, eu vou precisar, eu vou precisar do, obsidian dust, né, para fazer obsidian dust, a gente vai precisar de obsidian, é, precisar de obsidian dust, e, no obsidian dust, a gente vai, vai jogar aqui, ah, não é, ah, não é que sim, a gente vai precisar de diamante, ah, mas jovem deve, diamante é tão difícil, depende, mano, se você tiver os canais, os canais aqui, você consegue diamante fácil, vamos macerar eles aqui, e, a gente pode, depois ir lá nos village, dar uma, dar uma farmadinha humilde, nos gimnas, né, vamos ver que isso aqui vai rolar, é exatamente isso que eu quero, a gente vai precisar de oito deles, vamos ver aqui, é, vamos precisar de mais um, pegar aqui obsidian, não temos obsidian, tudo bem, aqui deve ter, vou pegar um pack de obsidian, vou colocar ela aqui, acho que é para macerar mesmo, vamos deixar esse aqui macerando, agora, a gente joga isso aqui, puxa tudo, e fica sem nenhum diamante, parabéns jovem deve, mas tá legal, agora, agora a gente joga tudo para cá, aí beleza, estamos com atomic alloy, vamos lá, agora a gente vai pegar tudo aqui, ultimate, fizemos um pack para usar quanto, pessoal, para usar quanto, um, tudo bem, melhor sobrado que faltar, não é mesmo, agora a gente pega o phytogenico aqui, coloca ele aqui, opa, coloca o cabo aqui, coloca o node, vamos configurar a criança, E aí Daniela, como é que você está nessa, bela noite de sábado-feira, aí já é domingo? Aí onde você está, acho que já é domingo, né? Nossa, tô achando que já é domingo, o que eu quero? Quero subir, isso aqui, e quero pegar, né? É, acabou o hit pygro, vamos ter que dar um jeito, fazer o hit slag, ó, mas do tier 4, não nasceu nenhum filhote, né? Triste, mas realista, triste, porém real, a gente vai precisar do crystal, né? precisar de pegar o crystal, e a gente vai fazer aqui a nossa brincadeira aqui, fazer mais aqui, fizemos bastante, agora a gente consegue fazer só 16, depois aqui a gente consegue fazer só 5 do azul, pra daí conseguir começar a fazer do vermelho, vermelho, nossa, esse vermelho é caro, caríssimo, eu acho que é melhor a gente fazer o crystal eterno primeiro, né? Deixa eu ver, vamos ver como é que é o eterno aqui, a gente vai precisar de 4, a gente já tem 1, vamos precisar de prosperity e diamante, nada difícil aqui, tirando os vermelhinhos, oi, oi, fala comigo, ocorreu imprevisto aqui, volta em 10 minutos, ok, volta em 10, tá, mas peraí que eu vou dar uma pausa aqui, só pra dar uma, né, respirada, Estou de volta, meus amigos, Tier 3, tudo Tier 3, deixa eu ver aqui, vou dar uma pesquisada aqui na CITS, às vezes eu subi um aqui sem querer, tudo Tier 3, infelizmente, a gente vai precisar de mais, mais e mais, vamos, né, dar aquela ajudinha aqui, aqui não tem nada, aqui também não tem, e a gente pode mover essa fábrica, a gente tem que ter um lugar pra fazer essa fábrica aqui que a gente tá mexendo, talvez lá fora, talvez, se a gente der uma adentrada aqui, vamos pensar, talvez aqui seja um bom lugar pra fazer a fábrica, nossa, nossa, eu sou bem, eu sou bem, né, poderoso, nossa, que, que, não, mano, eu fico imaginando o susto que alguém levou com essa tossida aqui, velho, que isso, estourei o microfone, nossa, que derrota, mas por que que quando eu tô gravando o Minecraft e os trem, tudo parece que não conspira ao meu favor, tipo, sei lá, começa a tossir, estoura o microfone, só, só as calangadas, né, mano, só as calangas, ó, eu acho, né, que aqui já dá pra fazer, começar a brincar, vamos ter que fazer aquela, aquele movimento, movimento lindo aqui, né, de desmanche, vamos lá, movimento aqui de desmanche aqui, tudo era tão real, porque eu não quero ver esse trem feio, não, eu não quero ver esse trem bonito do bonito, eu quero ver esse aqui, só a belezura, tá, perfeito, mano, agora eu tenho que dar meu jeito, meu jeito vai ser passar por aqui, por baixo, passar um, passar um mais baixo, né, nossa, só seis aqui, pegar aqui, ultimate, pegamos aqui o ultimate, e vamos, é, vamos pegar o nosso, ah, tá, elite a gente tem pouco aqui, deixa eu ver se a gente tem mais aqui dentro, elite, vamos fazer, ver se a gente consegue fazer, tá, a gente não vai ter o diamante necessário, tá, vamos tentar fazer primeiro, se não der, depois a gente tenta, conseguir mais MC, a parada que eu tô fazendo pra conseguir MC, precisa de muita MC, olha que contraditório, é tipo, é tipo na vida real, né, mano, pra fazer dinheiro, você precisa de dinheiro, ou então, quando você vai pegar algum estágio, pra trabalhar, você precisa de ter experiência, mas pra ter experiência, você também precisa de trabalhar, você fica tipo, oh, e agora, vamos ter que fazer aqui uma gambiarra, da vida moderna, então, vamos lá, é, tô jogando Mine normal, porque não consegui, aí, né, ah, mano, a gente tentou, né, velho, tentamos, pelo menos, tentei te ajudar aí, mano, na medida do possível, mas não consegui, chegar aí, ao resultado desejado, mas tá bom, pois, por que que você não cria uma conta nova, lá no T-Lounge, mano, cria lá uma conta nova, pra você poder, pra você poder, pelo menos, rodar do jeito que a gente explicou, e tal, é, transfer note, baúzinho, transfer pipe, colocar aqui, um negócio aqui, 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 o que que tem de errado aqui, oh, mas esse trem tá errado? agora tá certo, agora está perfeito, agora pra fechar, pra fechar, o stonks, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o, o baúzinho aqui fora, pra gente poder acessar ele com facilidade, vai colocar aqui, bumbla, bumbla, aí, mas, é pelo mine pago, que tem, a conta, e eu não tenho, mas apareceu que eu tenho, mas então, velho, não, mano, você pode criar a conta do T-Lounge, cara, você não precisa de, de ter Minecraft pago, se você, logar com a sua conta do T-Lounge, você não precisa de ter, o Minecraft pago, você pode ter a versão, normal dele, você não precisa de, só se você for linkar a conta, Mojang, mas a conta Mojang, é outro esquema, a conta, você tem duas opções, tem a conta do Minecraft, vamos ver que vai matar a executável, quase que o, que o bicho leva a executável, mas, já devia ter alguma coisa, aqui no baú, deveria ter, alguma coisa, aqui no baú, na baú, ah, tá, às vezes demora um tiquinho, né, mas na hora que eu botei, para abrir o mod, abriu direto o Mine Pago, ô mano, não sei o que você está arrumando, mas, eu estou no T-Lounge, e estou usando o Forge, então, olhei direitinho, o que você está, fazendo, o que você está tentando, eu acredito que, você deve conseguir jogar assim, eu estou conseguindo, Mine semi original, Minecraft quase original, para ser original, só falta ser original mesmo, vamos lá, vamos lá, e aí Daniela, será que a Daniela foi dormir, alô Daniela, Intermedium, o azul aqui, agora, vou pegar a essence, putz, mano, faltando, faltando, muito, putz, mano, ah não, já estamos na metade, né, vamos chorar, faltando um pouco, para a gente, agora, agora a gente pode, ver aqui, que está, sem a semente, mas é porque, quem cultiva a semente do amor, né, segue em frente, não se afavora, vai, ah tá, esse aqui está sem a parada, né, vamos mexer nele, semi original, e para ser original, só falta ser original, dev jovem, 2021, uai mano, agora se você falar que eu estou errado, se você falar que eu estou errado, você está mentindo, mano, é exatamente isso, mano, semi original, para ser original, falta somente uma coisa, mano, só uma, o pequeno detalhe, que é ser original, então tipo, se eu for pensar, uma bela definição, que eu acho que vocês devem adotar aí, em suas vidas, qual que é o problema agora, o problema, é upgrade, ah, não é mais, aqui ó, ah, imagina, algum, vai, eu não fiz aqui, uai, não, pô, é, vamos ver aqui, algo, deixa eu ver aqui, ah, tá, upgrade, vamos lá, up, tá, uai mano, tá, né, upgrade, tá super certo, é mano, mas se escreveu certo e errado, não sei se faz parte do, sarcasmo aí, mas, escreveu errado, não sei se é, cooper, não sei se é, já até sei porque que não tá aparecendo, eu tô sem MC, vamos lá nos village lá, negociar com eles, vamos conseguir MC fácil aqui, cadê a nossa, nossa semi-villa, é, passei vila, falta só, os village, e vamos lá, é, nossa, o cara não, não quer negociar comigo, véi, nossa, triste, triste, ninguém quer negociar coisas vantajosas pra mim, né, vamos ver aqui, ó, fire resistance, eu não sei como é que faz poção de fire resistance, cara, desculpa, tá certo, certo, tá não, mano, tá errado, esse certo, o seu tá errado, ó, ouro, deixa eu ver se ouro vale a pena, ouro, 16 e 38, na equivalente, é, nossa, mano, não tem, não tem, mexida com esses caras, aqui, how pork shop, deixa eu ver aqui, pork, não tem, não temos pork shop, é, alguém sabe como é que faz a poção de, nossa, quase que o zumbi pega, a poção de fire resistance, se alguém souber, me fala, que eu tô precisando de aprender como é que faz ela, ó os gorilão, tudo dormindo, meu pork skin também, ó, sai, creeper, rapaz, e miguel, você sabe, poção de fire resistance, tava querendo só, matar um porquinho, sai, ó, inferiozinho, beleza, bacana, bagana, até um drop de ovo, aqui, ó, a porcaria, não tem nada aqui perto, nossa, mano, daria um diamante pra uma carne de porco, nossa, velho, olha, olha a situação que eu tô, mano, quem vê isso até pensa, nossa, o jovem deve é louco, mano, um diamante pra uma carne de porco, mas eu daria, daria até dois, mano, até dois, e, 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 até, sei o que, é, mas, ó, nossa, mano, peraí, ah, tá, essa aqui é flash, mas dá pra craftar ela, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, ah, tá, blaze powder e slime ball, ah, tá, eu acho que eu consigo craftar ela então, mano, acho que eu vou fazer a poção de fire instance aqui, ô, mano, valeu, vou voltando então, só matar esse zumbi aqui, vamos lá, voltar pra base, aí, ó, team god, o time mais, melhor de bão que tem, team god, tá, vamos tirar aqui, colocar inferior, 4, vamos fazer aqui, foi isso que eu disse, é, é, porque talvez, falou, né, por causa da, o que que é isso aqui, velho, nossa, o bicho, nossa, tamanho do bicho, velho, vamos lá, eu vou fazer aqui então, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, vamos fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz o, ah, eu acho que a gente não vai ter, mc o suficiente, pra brincar, mas o tempo, a gente dá um jeito, deixa eu ver se a gente tem slime ball aqui, slime, tá, isso, é, eu não sei se a gente vai ter o slime ball, mano, tô pensando aqui, pode ser que a gente não tenha, ó, supere umzão aqui, pá, falta só um, pá, aí, agora a gente vai precisar do, iron, na verdade não, a gente vai precisar de slime, ó, temos slime, slime ball, temos o blaze, fazer o blaze, acho que a gente vai precisar de, vamos ver aqui, blaze, ainda não temos, aqui, blaze powder, blaze hot, jogar ele aqui no, macereito, e agora a gente vai fazer o, magma cream, e vamos fazer o, brim table, brim, brim, brim table aqui, precisar do, é, blaze, brim, vamos lá, aqui, aqui, é, vamos precisar de iron, fungo do nether, primeiro, na hora de fazer a poção, certo, pegar aqui, brim, ah tá, blaze, vamos, vamos ver se a gente tem o fungo do nether também, deixa eu ver aqui, nether, nether, ah, temos aqui sim, perfeito, vamos precisar de, water bottle, ver se a gente tem o bottle, bottle, aqui, pegar aqui com água, lá fora, depois o negócio lá de magma, perfeito, mano, vou fazer, dessa maneira, valeu, fez a boa, vamos lá, estamos aqui com o brim, brim table, a gente vai pegar ela aqui, vai jogar aqui, vai jogar, não, jogar isso aqui, vai jogar isso aqui, e vai deixar fazendo, vai ver que um dia a gente se encontra, ah é mesmo, eu tô farmando aqui também, olha, eu tô farmando, eu esqueci, eu esqueci desse detalhe, esqueci desse pequeno detalhe, que eu tô farmando aqui, né, os MC, caramba, tô farmando legal, vou pegar aqui, os blocos de carvão, eu pesquisei aqui, pra ver se tava certo, porque eu só lembrava do magma cream, gostei, olha, vou pegar redstone, e encher aqui de redstone, e vamos, fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui de redstone, por enquanto nesse baúzinho, a gente deixa as redstones aqui, beleza, posso voltar, né, vou voltar a redstone aqui, pô, bloco de carvão, as galinhas de minério de mod, você tem o mod das galinhas? Tenho, mano, tenho aqui, só que, só que, só que eu tenho outro mod aqui, então, eu vou farmar muita MC, com o mystical agriculture, porque o mystical agriculture, eu vou poder farmar muito MC com ele, você vai ver, mas só que, pra eu farmar muita MC, eu ainda vou precisar de um Kado de MC, e o das galinhas, eu vou usar ele também, eu quero testar, ele, uai, 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 acabou o sonho, mano, acabou, cadê os village, nossa, mano, que derrota, perdemos, vila, ah não, véi, ah não, mano, nossa, fizemos todo esse rolê, pra nada, mano, não, isso aqui, é criminoso, mano, criminoso isso aqui, véi, na moral, perdemos todos os village, isso aqui, é crime, isso aí, é muito triste, isso aí, é muito triste, isso aí, é muito triste, os village, os village sumiu, que tristeza, véi, eu tô rindo muito, porque você entrou e parou de falar, mas foi triste, porque já aconteceu comigo, ah, mano, é triste, né, véi, fazer o que, agora, o que que a gente vai fazer, mas, a gente vai, é, tá, é o hitpy glow, a gente tem que fazer esse hitpy glow, que é com hit slag, vamos ver aqui como é que a gente vai conseguir, ó, é, vamos, ó, vamos ver se a gente consegue fazer essa galinha aqui, a gente vai precisar de slag, nossa, pera aí, nossa, esse trem vai dar trabalho demais, por enquanto, vamos fazer de uma maneira mais fácil aqui, por enquanto, né, é, a gente, se a gente tiver lápis lazuli, lápis, um tema, é, slag, slag, hit slag, vamos lá, vamos ver aqui, vamos, vamos tentar mexer com essas galinhas aqui, primeiro a gente vai precisar da, é, rosa e red, né, vamos precisar de rosa e red, rosa e red, egg, egg, hoje a gente tem o rose, aí mano, vamos, vamos começar aqui a brincadeira das galinhas, velho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ainda dá pra jogar aqui no MC, egg, vamos lá, primeira coisa que a gente, a gente vai ter que ter um galinheiro, né, vamos ter que fazer um galinheiro aqui, vamos lá, um conto de fada, não, mas eu precisava do, ô Miguel, eu precisava do lápis lazuli ori, esse lápis lazuli lá que eu tinha não serve não, tinha que ser o ori, pra eu ganhar o slag, se não, não dá, tá, vamos começar a brincadeira aqui, vou fazer um galinheiro humilde aqui, né, vou fazer um pequeno galinheiro, pra gente fazer esse pequeno galinheiro, a gente vai precisar de fence, né, acho que, fence, é, perguntar aqui, ô, executar, você sabe mexer com, com o morte das galinhas? A gente precisa do, da portinha, né, então, mano, eu nunca mexi, achei Dima no meu mundo, boa, Miguelzinho, usei pouco esse mod, tá, eu nunca usei, mano, nem vale a pena, ah, véi, vai, ah, mano, pro, pro negócio aqui, não, mano, sim, mas pro negócio que eu tô mexendo aqui, ele vai fazer a diferença, vamos ver aqui, é, qual que é o nome do mod? é, rust, chiquem, ok, vamos ver aqui, como é que a gente consegue começar, acho que a gente precisa do chicken, chicken breather, chicken breather, rust, tá, vamos ver aqui, tá, tem a chicken nest também, tá, acho que eu vou precisar de trigo, mano, trigo eu não tenho, vou pegar uma seed aqui, seed, vamos pegar o bone meal, cadê, exclamação everyone, pois é, esse cara sumiu, e aí, fênix the fire, uma chunk, boa, de, oito de dima, ó, está com, está com uma chunk boa mesmo, sai, esqueleto, cadê o esqueleto, nossa, o esqueleto aí tá, tá mal, putz, não tem, vou farmar pena e ovo, não, mano, é, não tem a, a nest, mano, mas não precisa de, farmar pena e ovo, não, mano, tem que infinito, praticamente, vamos ver aqui, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, é, fênix, meu nome, me chame de queijinho torrado, já que você conhece faz um tempo, haha, tá, e aí, queijinho torrado, bread, vamos ver aqui, wheat, vamos ver aqui, wheat, vamos lá, a gente vai precisar de fazer o, o blocking aqui, não, a gente vai precisar de fazer o, chicken, o chicken aqui ó, chicken negócio aqui, chicken, chicken bread, deve, você acredita, que, o outro mundo, eu achei uma check, com 16 gimas, eu não, o máximo que eu achei, foi 6, os caras não acreditam não, só acredita vendo, tá, será que eu tenho que bater o ovo na parede, até nascer a galinha, isso mesmo, tá, beleza, beleza, dropei as galinhas aqui, agora eu preciso da, nossa mano, esse trem das galinhas dá trabalho, mas a gente vai mexer com eles, slag, vamos lá, slag, é, hit, slag, a gente vai precisar de slag, chicken, que é, redstone chicken, com iron chicken, vamos lá, red chicken, que, ah tá, red chicken, beleza, sand chicken, sand chicken, como é que a gente vai fazer, sand chicken, é, red chicken, a gente tem, né, atendi, a gente tem que fazer, sand chicken, sand chicken, vai mano, cat, be, bread, como é que a gente vai fazer, a sand, tá, chicken catcher, então vamos precisar de, é, egg, e, vou precisar de, freder, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver que que esse é o, chicken, chicken catcher aqui, sei lá, o que que é isso aqui, mano, chicken catcher, vamos ver aqui, o que que a gente consegue de, vamos ver aqui, sand, 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 so, sand, como é que a gente consegue, a galinha, sand chicken, tem item, velho, não tem, como a gente conseguir, essa aqui, mais dima pertinho, mas depois, outra vez a ação, eu fui botar, mesmo assim, de sair os dima do lugar, 17 dima, que eu ganhei dessa vez, na outra chunk de dima, que isso, mano, está dando sorte com as chunks, ah, velho, eu não estou sabendo agora, como que faz aqui, ah, tá, found in overworld, então, eu tenho que achar a galinha, de areia, nossa, mano, isso, isso aí é complicado, eu vou ter que achar a galinha, de sand, mano, você sabe onde que eu vou achar, essa galinha de sand, ou, no deserto, tá, glider, tá, vamos procurar aqui, vamos, cadê o mapa aqui, acho que a gente aperta, K, J, é, o Waypoint Sul, não, ó, esqueci qual que eu comando, achei duas chunks de dima, no meu mundo, e as duas, oito dima, mas, eu tô com fortuna 2, então, eu tô com 30 e, íntimas, que stonks, salve, pigot, é, pigot, é, pigot, oi, não sei, pigot, ou sua calanga, fala, joão, nossa, eu quero, como é que vê o mapa aqui, mapa, N, P, Q, C, X, peraí, como é que eu fiz isso aqui, X, X, Z, bacana, Z, P, P, T, Y, aqui, Não, poxa Mas eu queria Queria ver um mapa, tudo bem Não tô conseguindo ver um mapa Não sei o que aconteceu E aí, cheguei E aí com a carreira Achei o deserto Com a foto só achar a galinha Nossa, mano, achei um Dragão de Komodo no deserto Olha lá Aí, iguana, mano Olha aí, iguana Iguana Vemos iguana no deserto Só a mine original, cara Mano, então O executável tá com telar Um cheiro, ele conseguiu entrar Se você quiser tentar Acho que vai dar certo Nossa, mano Que barulho, hein Vamos ver Tem que achar a galinha do deserto Opa Ó, o Commander Alpha aí Vai pegar o Lutzinho Vamos lá, rapaziada Infelizmente eu vou ter que deixar pra próxima Ok Foi apenas Pra dar oi Que isso, mano Já vai embora Cadê a galinha? NA galinha É bom que eu vou procurar uma vila também Se eu achar uma vila vai ser bacana Mano, eu acho que depois que a gente dá uma explorada boa Nesse mod pack Nesse mod pack Acho que é melhor Pra gente colocar mais mods Esperar dar o final do ano, né Porque Tem uma chance bem grande De eu estar com o PC novo Vamos ver se tem uma galinhazinha que a gente quer Vamos ver se minha mãe deixa eu ficar em casa Posso entrar? Pode, mano Você já baixou o mod pack, ô Carrara? Com a carreira, né? Com a carreira Se já tiver baixado o mod pack Roda lá no Forge na versão Tá lá Vou baixar Pode entrar, mano Olha, Zarara, mano Opa Arara Nossa, mano Olha que legal, mano Vai ter o mesmo 3 de MC Olha que doideira, né? Cadê? Não tem Não tem Não tá tendo a galinha aqui Posso entrar aqui aí, Carl Hoje Eu fui com você no Na Dblooms Eu lembro, mano Sei lá Então, mano Meu PC Ele não roda Minecraft e Discord ao mesmo tempo Então Meio que Não roda Vou poder ficar no Discord Só pra Dblooms, mano Pra Mine Não vai rolar Tá onde o mod pack? O mod pack tá lá na Lá no PapoDev Eu mandei o link dele É É o último link Eu mandei hoje Olha lá Eu mandei hoje Ó, mano O que que é isso aqui? Ó, o cara Tava caçando O Bicho Fiz um revólver Nossa, mano Depois me empresta, hein? Quero ver como é que funciona Parece ser legal Vamos quebrar isso aqui Vamos quebrar isso aqui Ó Os bloquinhos do céu Vamos pegar aqui Nossa, mano Ah, velho Vou ter que te matar, bicho Você vai Você vai querer me caçar Ou eu te caço Ou você me caça, mano Eu vou caçar você Eu tô morrendo na lava Nossa, amiguel Tomar cuidado, né, cara Você não tô na cabeça Agora eu tô cheio do Dos meteoritos Meu note Roda discord Minecraft Google também roda Blooms, né Também roda Blooms Tá, mano Mas eu tô fazendo Live também Quero ver se eu rodar o modpack E live ao mesmo tempo Aí é um pouco mais complicado Mas se você tiver Mais de 8 de RAM Você consegue também Eu não sei Eu não sei nem que PC Que você tem, né, mano Mas se o seu PC tiver Mais de 8 de RAM Você consegue abrir o mine E o discord E fazer live ao mesmo tempo também Mas no meu caso O meu não Não tem essa possibilidade Nossa Sarada Acho que esses bichos do Acaba tirando os spawns De outros bichos Eu perdi tudo, mano Ah, mano Agora eu vou rir Porque você riu de mim Aquela hora, velho Então eu vou rir de você Porque você perdeu tudo O meu é note Sim, mano Mas o seu notebook tem As suas configurações Né Quanto de RAM que ele tem Essas coisas assim Que que é isso, mano Que minério é esse Per A vez O bicho, vem cá Vai me bater Então eu vou ter que te levar De base Eu perdi Meu elytra, mano Nossa Aí você foi De base, mano Aí é triste Da hora Ah, tá Estava falando PC, né Ah, tá É mais ou menos A configuração do meu PC Também Ferrou Meus 31 dimas Meus carvão Tudo Minhas Negócios lá Ó, velho Não tô achando A galinha de De areia aqui, velho Será que não tem um jeito Mais fácil De conseguir essa Galinha das areias Ainda bem que Mano, eu vou aumentar um pouco o som do Mine Que eu acho que tá bem Meio baixo Ainda bem que eu tava levando Minha picareta reserva Que é igualzinho Ah, velho Eu tô bolado, mano Cadê a galinha? Que isso aqui? Betume Aê, tá pago Tattoo Vamos ver o que dá pra fazer com o Betume Só usar pra queimar, né Ah, vamos pegar Betume Termofoundation Nunca tinha visto o Betume Na minha vida Pessoal, vocês já tinham visto O mineiro que chama Betume No Minecraft Alguma vez Nossa, mano Executável Será que eu tô procurando Essa galinha Errado, mano? Eu tô procurando Eu não tô achando Não Isso aí não Tá Eu vou pesquisar Aqui Sobre A Send Chicken Aqui Vamos lá Send Chicken Opa Achei Mais de uma Perdi Nossa Aí Tá complicado Send Chicken Minecraft Eu vou ver se eu acho Aqui Send Chicken Send Chicken Deixa eu colocar aqui Roast Vamos ver se tem alguma coisa explicando Aqui Aqui Vamos lá. Vamos lá. Ó, tem até rato aqui. Ou mamaco, não sei. O ruim é que esses bichos devem diminuir o spawn dos outros, né? Os bichos... Ó, zebra dormindo. O pazarinho. Só queria a minha galinha aqui. Como é que eu vou conseguir a minha galinha, hein? Ó, ó. Ó, esse aqui é grande. Vou aumentar a render distance aqui. Vamos ver. Tomara que não esteja lagando aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que tá normal. Tá, vamos com calma. Chiquinho. Até parei de jogar depois disso. Caí na lava de novo, mas consegui ir pra água. Ah, mas você não tinha conseguido ir pra água? Ó, mano. A zebra tá... Tá me atacando. Ah, sai. Seus bichos feios. Vai. Sai, sai, sai. Vai ter que ficar me atacando, hein? Ficar me atacando não. Acordar o C. Ficar me atacando, hein? Acho que dá pra procriar outro tipo de galinha com outro tipo de galinha pra poder nascer outro tipo de galinha, tá? Mas eu preciso de nascer a... Aqui, ó. Send Chicken, mano. Magical. Ó, preciso de fazer nascer a Send Chicken, mano. A Send Chicken tem que achar ela. Acho que esse é o problema. Ó, ia! Chamou a vila. Nossa. Pera aí. Vou marcar aqui como vila aqui. Como é que dá o Waypoint aqui? Y1... Ah, tá. Y1. Aqui. É... Vila... 3. Aí. Vila 3. Ó, vamos voltar pra casa. E olhar pro chão, né? Ver se não tem a galinha que a gente quer. É, infelizmente, não tem a galinha que eu quero. Vou sair, falou. Quanto mais tempo eu ficar, sem dar exclamação, o baú ele acumula mais? Não. É totalmente aleatório. Você... Dependendo de quanto você... Você mandar o baú, é... Você tem a chance de 0 a 25. Ô... Ô, Miguelzinho, fica aqui com a gente, mano. Vamos lá até o final. Acho que hoje vai ter sorteio de VIP. Se vocês quiserem, sorteio de VIP. O que vocês acham, pessoal? Vocês querem sorteio de VIP hoje? Mais um sorteio de VIP, né? Pra falar a verdade. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Ó, assim. Que a carreira quer. Quem mais quer? Quem mais quer? Quem mais está afim do sorteio de VIP? Fala comigo. Que aí... Tendo a galera interessada no sorteio Zon. A gente pode fazer. Faz enquete. Deixa eu colocar aqui. Podia ter moderador on aqui agora, né? Pra gente fazer a enquete. Mas eu posso fazer aqui também. Vou dar uma subida aqui. Procou subir tudo. Opa! Ah, pensei que eu tinha visto um porco, mano. Mas é uma ovelha. Vamos subir aqui tudo. Subi. Agora eu vou fazer a pesquisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Sorteio hoje. Ah, sorteio hoje. Tá. Sim. E... Não. Aí. Ah, eu não sei o sorteio. Aí quem quiser botar mais vezes Ah, você pode chegar E dar um crel na galinha Bacana Que legal, mano Deixa eu ver aqui, utility Dá pra cozinhar Dá pra Chique Hello, hello Chegando na base Opa, e aí Nicolas? Estou de volta Sentindo minha falta? É claro, Nicolas Sentimos aqui A falta de você Meu bem Vamos ver aqui Vamos ver esse sorteio hoje Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu tivesse falado, ia ficar até amanhã aqui pra eu ver. Vou levar aqui ingredientes pra fazer mais Golden Laço, se precisar. E vamos lá pegar os Villa. Vou pegar os Vilosos lá, os Vilela. Vou pegar aqui, Glinder. Vamos lá, Vila 3 que a gente precisa de... Vamos ver aqui. Vila 3 tá verde. Cadê esse aqui? Tudo é tão real. Vou botar mod no coisa. Tô entrando. Beleza. Bota o mod no coisa aí. Por que tu não bota mod... Não bota mod de falar dentro do Mine. Então, velho. É uma porcaria o que eu peguei. Se você achar um mod que funciona bem pra conversar dentro do Mine... Eu posso até colocar, mano. Mas, a gente tava usando um... Não tava funcionando legal, velho. Por isso que eu tirei. A gente tava usando o Voice alguma coisa. Mas, tava ruim. Aí, a gente teve que tirar ele. Tava bugando. A gente não tava conseguindo escutar direito, pessoal. Bom dia. Bom dia, Davizinho. Bom dia. Como é que você tá, velho? Está tudo de bom com você? Está bem? Vamos lá. Nossa, mano. O tamanho do hipopótamo. Está doido? Será doido? O que que tem com tu, Davi? O que que tem? Me perdoe eu perder 30 minutos de live, a DM. É, mano. O que que é esse brother aqui? Deixa eu ver se dá pra negociar com ele. Ó. Eu vou deixar ele aqui. Não sei se ele é tão importante assim. Não, mano. Esse trem tá fazendo um barulho chato. Esse paraglider. Já tá enjoando. Chegamos na vilela, babai. Vamos pegar os vilas agora. Ah, vocês acharam que eu ia ficar sem vila, né? Também achei. Mas agora a gente achou uma vila. Nossa, mano. Que... Que cara é esse aqui, que vila, gente. Parabéns, mano. Temos um gênio. 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 Gênio ria. Gênio ria. Gênio ria. Vem pro migo. É, o golden laço aqui pra passar o rodo. Passar o laço. Tech dev é 1.16? Dev. Não. Tech dev é 1.12.2. Com mods. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Nada por aqui. Ó, aqui tem... Uai. Pensei que tinha visto alguém aqui. Ah, nossa. O cara... Visão aqui é visão de... Noturna. Ó, ó. Para. Ó. Falei pra você parar, ô calango. Não me ouviu, né? Ó, ele tem um saco tóxico. Nossa, eu tô ficando sem alimento, véi. Puts, mano. Sem alimento aqui. Triste, triste. Mas eu consigo me virar aqui. Volta! Volta! Aí. Nossa. Agora a gente tá... Dev, você tem muito pólvora? Tenho, mano. Eu só tenho que voltar aí. Voltar aí eu te dou as pólvora. Daqui a pouco eu passo aí. Vem cá. Vem cá, lindão. Vou ver se consigo baixar os mods. Tenta aí, Nicolas. É um pouco pesado, mas... Não custa tentar. Tá aqui. Opa! Tem nada. Pensei que eu tinha visto um galinho. Eu acho que eu tô começando a... A surtar com galinhas. Vamos lá. Será que tem mais village aqui? Será que... Talvez... Esse pra frente, né? Ó, eu vi tudo. Eu... E pro Todd. Cadê? Como é que tira? Mano, eu não tô achando o comando aqui. Fácil pra tirar o hover. Tirar o hover mode. Cadê? Vá ver aqui. Menos mais... Aqui, aqui. P. Cedilha. Z. Tá bom. Ó, ainda tem espaço pra mais dois bichos, véi. Quantos giga? Ah, mano. Isso aí eu acho que é uma pergunta... Que eu não vou saber te responder. Te bate ponto, mano. Ó, acho que tem... Mais... Chacho... Chalachina, gente. Nossa, mano. Ó o bicho aqui. Mano, eu acho que se você olhar o arquivo lá do Mediafire, você... Você vê. Mas... É... Quantos giga que são, né? Mas você não vai ver completamente que tá incompactado, né? É... Dropou? Live dropou? Tá. É... Mas... É... Tô até pensando aqui. São 47 mods. Nossa, mano. Ainda faltou bicho ainda, véi. Olha aí, é. Ainda faltou um village. Vou deixar esse village bem preso aqui, vai. Entra aí. Vamos lá, voltar pra base. Qualquer coisa a gente vota, é. Então... Por 3 votos a 1... Não, eu acho que é 3 a 1. É 3 a 1. Vai ter votação hoje. Vai ter votação não. Vai ter sorteio de VIP. Tudo era real. Parecia um sonho. Tudo sobrenatural. Vamos acelerar aqui. Acelera aí o coração, rapaziada. Que a gente vai correndo. Para a base. Tudo sobrenatural. Estou tocando até uma musiquinha, véi. Com barulho chato. Vamos lá. Estamos descendo a velocidade. Mais rápida que a gente consegue. Gortei. O mod só tem... Mano. Está compactado. Olha se você pegou o certo. O modpack certo. É o último que eu mandei. Lá no Papo Dev. Está... Está lá como... Tech Dev Mods. Talvez esteja só 82 MB. Porque está compactado. Na hora que você descompactar. Deve dar uma... Uma aumentada nisso. Põe o que você mandou no Papo Dev. É isso mesmo. Então é isso aí. É... Hora do pouso. Pá. Olha, mano. Cara... Nossa, mano. Nossa, mano. Me rendo, me rendo. Nossa, mano. Make me a day. Nossa, mano. Aqui. Nossa, mano. Eu sou perigoso, mano. Eu sou perigoso. Tava cuidado. Pá. Como é que ela atira? Eu sou malvado, mano. Sou malvado. O cara me dá uma arma e eu ainda atiro nele, mano. Malvado, malvado. Pegar pão aqui pra mim. Calma aí que eu vou te arrumar a pólvora aqui. Goonpowder. Aqui, mano. Fazer a boca e pêra. Fica parado, hein. Mano, vou ter que baixar a Twitch. Não dá mais pra usar o navegador. É, mano. Baixa aí a Tweetona. Ai, mano. Cadê? Ah, aqui. Como é que ele carrega? R. Como é que ele carrega isso aqui, velho? O Revolve. Revolve. Será que a gente chega aqui e bota as balas? Hora, hora! Tem que tirar as cápsulas. Hora, hora! Se eu não sou o xerife, deve. Nossa, mano. Vai brincando. Dá nem pra assistir a live aí. Travou de novo. Vixe, mano. É. Melhor assistir pelo... Pelo PC. Pelo aplicativo, né? No Twitch. Ó. Ó, dando aquela renovada aqui, né? Os vilosos. Nossa, mano. Olha que tanto de village. Nossa, mano. Olha... Olha... Olha isso, mano. Ó. Vai dar pra eu fazer a festa aqui. Farmar muita. Travou bem quando gritou. Vixe. Aí é zica. Deixa eu ver aqui. É... Rotten. Vamos lá. Vamos negociar, village. Aqui. 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 Nossa, está. Estou negociando bem. Nu. Olha. Esse aqui cansou de negociar. Vamos negociar com esse aqui. Sobrenatural. Ó. Agora a gente vem aqui, ó. Bota um desse aqui. E outro desse aqui, ó. A gente vai gerar bastante... Ó, tem... Negócios aqui. Vamos negociar com as crianças. Ó. Consegui aqui. Vamos negociando com o Villa. Aqui. Aqui também. Deve. A live vai até que horas? É, mano. Então. Já estamos com duas horas de live. Eu vou só preparar aqui o terreno. E eu acho que eu vou ter que ir, né? Daqui a pouco já está. Só que eu vou fazer o sorteio também, né? Daqui a pouco está na hora de dar tchau. Mas por enquanto, vamos com calma. Vamos tranquilo. Vamos, é... Jogando. Vamos colocar mais uma esmeralda aqui. Vamos colocar aqui mais uma esmeralda. Vamos lá, clérigos. Vamos farmando ponto aí. Que na hora do sorteio, eu vou abrir para vocês lançarem la Brava. Release de Brava. Vamos colocar... Ó. Aqui. Aqui. Mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Perfeito. Vamos ver aqui. Esse brother aqui também vai. Esse aqui também vai. Aqui também vai. E vamos precisar de mais. Vamos precisar de... Eita, mano. Vamos precisar de mais. Mais um tiquinho. É... Aqui. 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 Bicho alcançou. Nossa, mano. Tô... Tô farmando horrores aqui. Vamos colocar mais três aqui. Um, dois, três. Farma, farma, farmador. Farma o papo do vovô. Aí, ó. Vamos ver quem que quer negociar aqui. Nossa, mano. Eu dei sorte que deu esse tanto de clérigo aqui. Nossa, olha o tanto. Tamo fazendo a boa aqui nas farms. Aí. Beleza. Aqui não quer negociar. Aqui não quer. Aqui não quer. Alguém quer. Alguns dos clérigos... Ah, aqui. Você ainda quer negociar. Tem clérigo ainda querendo negociar. Esse aqui quer. Então, vamos negociar. Ah, cansou. Esse aqui... Não. Esse aqui quer. Então, vamos. Vamos negociar. Nossa, mano. Que frenético. Aqui. Quem mais quer negociar? Você quer. Você quer. Quem não quer. Então, esse aqui é. Tá, quer negociar mais ainda. Não. Mas o que que é? Tira as cordas. Tira as cordas e enche de carne de zumbi. Ah, tá. Ah. Ah, agora eu já tô acabando. Tá, mano. Eu vou fazer isso. Pera. Se ainda tiver muito aqui. Se ainda tiver com o que farmar. Mas eu acho que... Acho que acabou aqui. Podia ter tirado as cordas mesmo. Uma boa ideia. Massa. Aí. Tem mais um aqui pra farmar. Mas eu acredito que esse aqui é rapidinho, ó. Quer ver, ó. Pega aqui. Esse aqui é rapidinho. Nossa, mano. Ainda tem, né? É, não foi tão rápido, não. Tá, mano. Pera aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Falta pouco pra acabar. Aqui, falta esse aqui. Esse aqui. Mais um aqui não tem. Esse aqui. Falta esse aqui. Aí, mano. Acho que agora acaba. Acabou. Agora eu acho que acabou mesmo. Tem mais nenhum que quer negociar comigo. Desses clérigos. Então, já vamos voltar com bastante MC no bolso. Eu queria entender qual que é desse cara aqui, ó. Vila de merchante. Deixa eu ver. Ó. Esse aqui é bom, mano. Esse aqui é bom. Até negociar com ele depois. Consegue uma a mais. É. Tá. Perfeito. Ó, temos aqui. Tem uma mesinha aqui. Tá, vamos ver as galinhas aqui. Tá. Por fim, vamos tentar fazer o cristal. Que é muito importante pra gente. É. Vai faltar muita coisa pra fazer o cristal, né? Mano. É... Vamos ver. Crystal. Prudential. Nossa, velho. Vamos lá. Vamos ver que isso é esse. Mano. É, rapaziada. Tô achando... Que a gente não conseguiu a galinha que a gente queria. Opa, mano. Está na hora de dar tchau. Essa é a hora. É a hora de dar tchau. Vou... Fechar... O mundo. E fazer... O... Sorteio. Depois tem mais tech dev. Vamos ver. Pessoal que quiser... Que quiser participar do sorteio. Daqui a pouco vai começar o sorteio. Vamos lá. Beijão pra vocês. Valeu executável. Hoje a gameplay foi de altíssima qualidade. Agora... Vamos ver se vai fechar aqui o... O mine. O minecraft aqui. Eu vou tentar fechar. Enquanto isso já vamos alterando o título aqui. Vamos trocando aqui. Cadê, cadê? Cadê? Vamos trocar o título aqui. Vamos lá. Colocar aqui. Vamos colocar aqui. Nosso sorteio de VIP. Sorteio de VIP. Trocar aqui pra Just Chat. Just chat Update aqui Vamos lá, meus amigos Vamos pegando seus pontos Vamos pegando Que agora É hora do nosso sorteio Vamos lá E aí, Nicolas Chegou na hora boa Live não tá carregando Deixa eu ver como é que tá pra mim Será que eu tô com Só com o encoder aqui Ah, velho, hoje não pegou o encoder Aí complica Vai dar uma travadinha mesmo Sorteio começou, vai começar Vai começar Em breve o sorteiozinho vai começar Mostra aquela tela lá Vou mostrar, mano Relaxem Pessoal, quem quiser me mostrar coisas também Projetos que estão fazendo Coisas que estão planejando Pode falar comigo aqui Que a gente mostra Então Ah, eu tenho um site pessoal aqui Do meu portfólio Ah, não sei o que E tal Eu quero que eu mostre o meu github A gente mostra aqui Pode comprar ticket Ainda não Ainda não ativei O sorteio Vou ativar aqui agora Calma aí Calma aí, rapaziada Era pra eu ter ativado aquela hora Mas eu dei bobeira O mundo não fecha, mano Mas tudo bem Vamos É, vamos aqui pro Aí, tá aí Tá abrindo Tá abrindo Não Ô, calanga Isso aí não tá abrindo, velho Vou começar a fazer vídeos Pro site vermelho Ó Isso é bom Vai, velho Não pega Deixa eu ver aqui Aí, pegou Pegou Nossa, depois de bugar bastante Pegamos Pegamos, meus amigos Vamos para Aí aqui Vamos para Giveaways aqui Vamos fazer aqui Fazer aqui a nossa giveaway Eu tava com isso em mente há tempos Tá Vamos lá Sorteio De Opa Sorteio De VIP De 30 dias 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 Tá Giveaway description Sorteio De VIP É Tá bom Vamos Vamos complicar muito não Vamos setar Nossa imagem aqui Eu te super errei Aqui ó Não Confirmar via chat Subscribers only Não O subs Tem o dobro de chance De ganhar Então se você é sub Você tem o dobro de chance De ganhar Ticket 100 Dev points Ticket Cada pessoa pode comprar no máximo 10 tickets E o nosso sorteio já vai começar Vamos criar aqui Vamos lá Sorteio de VIP tá valendo Você que quer garantir o seu ticket Exatamente Vamos lá O Minecraft não tá fechando Acho que eu vou ter que fechar ele à força Mas enquanto isso Acho que ele não tá atrapalhando a nossa live não Então quem quiser comprar o ticket Opa Davizinho Davizinho Com a carreira Adicionar 500 pontos pra ele Vamos lá rapaziada Vamos lá Aí ó Vamos lá Exclamação ticket Quem quiser comprar seu ticket Vamos lá Vamos lá Davizinho ruim já Acabou com a cota já Já lançou a braba Quem quiser comprar Exclamação ticket Lembrando Se você já tem VIP E quer comprar um ticket E pensa Nossa O que eu vou fazer com o meu VIP Vocês tem duas opções Vocês podem prolongar o tempo do seu VIP Ou Vocês também podem Dar o VIP para alguém O chat aqui Que esteja aqui no momento do sorteio Se eu ganhar o VIP Para o Nicolas Beleza Ó Nicolas Então você tem Você tem grandes chances de ganhar Cara Vamos lá rapaziada Vamos entrando Vamos chegando Vamos se acomodando Que eu quero ver Aqui pelo menos uns 30 Vamos lá Pelo menos uns 30 tickets Todo mundo dando exclamação Ticket Comprando Vou ganhar com um só Ó O O O comandante alfa Está confiante Que vai ganhar com um só O cara é bom O cara tem sorte Vamos lá rapaziada Vamos chegando para o sorteio O sorteio de VIP Está acontecendo aqui Vamos lá É Vamos lá Será que trocou aqui para Just Chat Vamos ver aqui Trocou 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 Vamos lá Acabou os points E rapaziada Eu estava vendo aqui Ó Estava vendo uma parada Eu estou pensando Em colocar lá no Nossa mano Caramba Ficou tudo muito claro Estava pensando em colocar lá Ah né Eu nem vou achar né Deixa eu ver aqui Aqui ó Isso aqui ó Estava pensando em colocar Isso aqui ó Lá no Lá no site Tipo colocar as paradas Que eu sei Ah eu sei javascript Não sei o que é lá E tal Ah e tal E dar uma descrição Assim Assim Tá E tal Beleza Estava pensando em usar essas paradas Assim lá no site É Vamos continuar aqui É Já estamos com 23 23 tickets Vocês estão prontos rapaziada Mais alguém Quer comprar ticket Mais alguém Vai entrar Para o nosso sorteio Como é que é Quem quiser participar Exclamação ticket Ah não tenho dinheiro Exclamação baú Ah não tenho dinheiro E sou VIP Ou então sou sub Alguma coisa desse tipo Exclamação baú Exclamação baú VIP Sim Tu tinha dito Porque Viu hoje Coisa na cara Ah Deixa eu ver aqui Como é que tá As conversas aqui Tu já ganhou Tu já ganhou hoje Comandete Vamos ver aqui É Sim Tu tinha dito Porque viu hoje No coisa do cara Ah É verdade Eu vi lá no negócio do cara Eu queria fazer uma parada Desse tipo lá Tipo O negócio do coisa do cara Ou fazer igual aquilo ali Acho que vai ficar bacana Se eu não for estudar Para a faculdade Eu vou dar uma melhorada Naquele meu site Eu ganho o cargo de VIP No Discord lá Ou só aqui mesmo Ganha lá também Vou te dar Lá Lá no Discord Vou te passar lá Cargo No Discord Nossa mano Parece que o WhatsApp Bombou aqui Deixa eu ver o que aconteceu Deixa eu ver O que aconteceu Aqui Ah Nossa mano O pessoal tá se matando Nossa mano Os cara tá Querendo ajuda Em Assembly Aqui Treta tá Tá pegando É Vamos lá Enquanto vocês vão Farmando aí Vamos lá rapaziada Será que a gente consegue chegar Tu tá Tu tá Não mano Tô não Recarrega a página Acho que agora Eu não tô mutado não Deixa eu testar aqui Nossa mano Eu tô soprando Microfone Nossa mano Eu fico Às vezes eu fico Com dó do pessoal Que Que tá me ouvindo De fone Eu tô tipo Soprando Microfone Ó pessoal Eu tenho que Aprender a usar Esse trem Pois eu vou ver O que que eu faço Mano Na moral Eu tô de fone Devin E aí Nicolas O negócio tá Tenso Eu tô Toda hora Soprando Seu ouvido Vamos lá Rapaziada Tamo aqui Já 5 minutos No sorteio Eu quero Eu quero ver Mais gente entrando Vamos lá Ô mano Eu acho que eu vou ter que Fechar o processo Do mine aqui Vamos ver se eu Consigo forçar ele Ah eu vou dar um Abrir o gerenciador De tarefas aqui Tá tenso aqui Vixi Eu vou ter que sair Daqui a pouco Calma aí Nicolas Calma aí Calma aí Calma aí Antes de sair Me fala Vou tentar pelo menos Sortear isso aqui Antes de sair embora É o jeito Hoje eu tava Vendo Dois colegas E um colega No grupo Da minha turma Não sei porque A gente começou A falar disso O que Falar sobre o que Disso aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver Cadê o miniscraft Aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Excesso Agora a gente Tá até mais leve Deixa eu ver aqui Tu leu errado Como assim Sorteio de VIP Tá rolando Tá rolando Rodney Tá rolando Sorteiozinho de VIP Rodney Aproveita aqui VIP do Do canal aqui E VIP no Discord Ah eu falei Que eu ia dar o cargo Né mano Vi que tava rolando Trito no WhatsApp Mas não deu cargo Pera aí Alfa Vou te dar o cargo Aqui agora Deixa eu ver aqui Como é que dá o cargo Aqui É de iniciar o usuário VIP E lembrando pessoal Eu não falei hoje Mas é bom relembrar Que quem ficar no top 5 Continua VIP Se o seu tempo de VIP acabar Como faz participar Exclamação Ticket no chat Escreve assim Ticket Só colocar uma exclamação Antes Sorteio já rolou Ainda não Dá tempo de participar Rapaziada Dá tempo de entrar É Você não tem pontos Pra comprar ticket Então Exclamação Baú Pra você farmar Deve Tô saindo já já Vixe mano Vou ter que fechar Já compra o ticket Aí rapaziada Vamos lá Vamos lá Vou dar 10 segundos Então Ó 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Vamos atualizar a página Aqui Depois que atualizar a página Nós vamos começar o negócio Aqui Não Exclamação Baú A DD Point Vocês não vão conseguir Tá O sorteio vai ser fechado Sorteio vai ser fechado Então Vamos fechar o sorteio Ninguém entra Ninguém sai E agora nós vamos descobrir O nosso vencedor Vamos descobrir O nosso vencedor Em 3 2 É agora Vamos lá Parabéns Davizinho Rue Com 38.46% De chance De ganhar Você acabou de ganhar O sorteio De VIP Davizinho Rue Mande seu oi No chat Vamos lá Cadê o oizinho Só Ó Parabéns Davizinho Vamos lá Davizinho Manda seu oi Aí no chat Você tem Um minuto Para mandar Seu oi Iiii Tô achando Que perdeu Hein mano Ó Cadê Cadê o Davizinho Mano Cadê o Davizinho Ixi mano Tem até 8h37 Pra mandar o oi Ó Será que ele tá Fazendo suspense Será que ele tá Fazendo suspense Tem que ficar Dando exclamação Baú Exclamação Baú É pra você Farmar pontos Aí pra você Entrar no sorteio Exclamação Ticket Mas sorteio Já Já foi fechado Mas Hoje eu vou Abrir um sorteio Né É E amanhã Você vai poder Participar Vai ter sorteio Amanhã também Aí você pode Dar exclamação Baú Pra você Farmar os pontos Né Pra comprar os Tickets Faz de novo Calma Calma Que Ainda tem 10 segundos Pra Davizinho Aparecer É Vamos ter que Sortear outro Não Davizinho ganhou Mas não levou Vamos lá Próximo Vamos Aqui Draw another winner Vamos lá E João Builder Parabéns João Builder Você acabou De ganhar O VIP Então Vamos ver Tem que mandar Oi No chat Aí Mandou Oi Já tá Aprovado Vamos ver Se Aí ó Mandou Oi Agora vai virar VIP Nosso VIP VIP De 30 dias É isso É isso aí Eu dei 10 E ele 2 Deixa eu ver Nossa Mano Nossa Tá com azar Mano Porque O Davizinho Ruedeu 10 E levou Só que Ganhou 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 Mas não Levou Aí depois João Builder Com 2 Nossa Carreira Nossa Vai ter que Farmar Bastante Ponta Agora Aqui ó João Builder Acabou de ganhar O VIP Parabéns Vou dar o cargo De VIP Pra você Também 30 dias De VIP E lembrando Pessoal Top Ficou top 5 Top 5 Aqui na balada Do Devinho Você Mantém o seu VIP Então se você tiver top 5 Você mantém o seu VIP Aqui no canal E é isso mesmo Então muito obrigado A todos que assistiram A live de hoje O nosso sorteio de VIP Foi um sucesso E agora A gente vai decidir Pra quem que a gente Vai mandar A nossa raid Então Exclamação SH Traço Raid Vamos ver aqui Vamos lá Aprendiz Genshin Impact Guiozinho TH Vamos ver Vamos ver Esse cara aqui Vamos ver O que eu acho Aqui do Canal do homem Vamos ver O que a gente O que a gente Descobre Do canal da pessoa Esse é a pessoa Vamos ver As primeiras impressões Que eu tenho Do cara aqui Parece que está Travando Ou pode ser Minha internet Também O PC Alguma coisa assim Ih mano Já começou Com propaganda Né NA Pera aí Eu vou dar Raid no cara Vamos ficar Muito seleto Que a gente Pode ficar escolhendo Também não Gizitotot Gizitotot Sorteio saiu Saiu Nicolas John Builder ganhou Vamos lá Estou lançando a raid Aqui Vamos lá Vamos lá Fiquem lá na raid Dessa vez Dessa vez pessoal Acho que eu nem Não sei se eu vou comparecer Lá no chat Mas Posso tentar Pessoal Bora ficando aí na raid Se preparem-se Descansem bem Tomem muita água Que eu não quero ver Ninguém desidratado Na live de amanhã Não queria sair Falou mano Falou mano Mas a live já está acabando Relaxa Pode ir mano Está tranquilo Vamos ver aqui Como é que nós estamos Aqui de seguidores Hoje Estamos aí com os nossos Doze Mais doze A gente bate A meta De 1500 Como é freística Tomar água E se alimentar Três em três horas É mano Tem que fazer isso aí Então Nós estamos ficando Aqui para a raid Espero que vocês Tenham gostado De coração Para a live de hoje Estamos de cadeirinha nova Nem deixei vocês Verem a cadeira Cadeirinha nova Bão demais A cadeirinha é boa Para a faculdade Você chega aqui Na faculdade Dorme Dorme Que é uma beleza Não recomendo É para assistir É para assistir Aula Dorme Obrigado.